Música E aí, sejam todos bem-vindos galera, mais do canal de YouTube de Farm Simulator 19 E terminando o episódio 38 aqui da nossa série aqui da instância São Carlos E galerinha, logo de cara vocês podem perceber uma mudança frenética aí no nosso gráfico aí do jogo E também aí no canto superior direito de vocês galera, que a gente não tem mais as estações do ano né Galera, o que aconteceu? Não sei na verdade o que aconteceu tá, mas o season bugou tranquilo Assim, não tava amadurecendo as culturas tá, eu até olhei, não era falha de germinação Aumentei as estações do dia, né, os tempos de estação no caso pra ver se nascia o nosso sorgo e não nasceu galera Então tipo, eu saí né, do jogo, entrei de volta, arrumei os seasons de volta, tudo arrumadinho do jeito que era antes Mas não galera, não nasceu de jeito nenhum o nosso sorgo e assim, não era falha de germinação no caso né Porque pode acontecer isso nos seasons, mas não era, infelizmente bugou então eu fiquei muito, com muita raiva e peguei e tirei os seasons Então fazendo a instância São Carlos no caso a partir de agora é sem os seasons de volta tá Galera, outra coisa, a gente tinha sorgo plantado aqui no campo, mas a gente não tem mais nada por causa que tu tira os seasons Ele buga né, tipo, uma volta ao padrão Então não aparece ali ó, cultivo, nada, não tem nada cultivado no nosso campo É, resumindo, a gente vai ter que replantar o sorgo galera, é isso mesmo, a gente vai ter que replantar todo o nosso sorgo E a gente já vai começar a fazer isso nesse episódio galera, então, primeira coisa, já vamos pegar os tratores aqui Trazer eles aqui pra fora, pra gente plantar né gurizada, infelizmente, tá, acontece né Vocês podem ver que eu tô com menos grana galera, eu comprei uma carretinha pra tá transportando o bag, tá Só que ela tá lá na loja, mas aí eu percebi que eu tinha semente aqui na fazenda Mas eu não comprei de Varde não, tá, por causa que eu vou ter comprado daqui uns dias, tranquilo Belezinha? Galera, hoje é 6 horas da tarde, a gente vai ter a volta do nosso ETS, beleza Então hoje vocês vão ter Eurotruck, tranquilo Então fiquem ligados aí no canal, tá bem top, o vídeozão tá bem legal mesmo, tá, acompanho pra vocês verem Bom, vou pegar aqui uma semente né galera, pra encher a plantadeira, eu vou plantar sorgo de volta, tá Por causa que a gente queria, no caso a gente já tinha plantado o sorgo né Então eu só vou replantar o nosso sorgo, beleza, assim podemos dizer, tá Então vamos lá, vamos abastecer aqui a plantadeira, né Vamos lá galera, vamos devagarinho aqui Um pouquinho, aí galera, ó, tá abastecendo né Deixa eu endireitar aqui o bag Aí galera, beleza Só esperar descer ali né, encher a caixa Sobrou um pouco aí, sobrou 142kg de semente Vamos ver se eu já consigo descarregar na outra ali dentro do barracão mesmo Deixa eu ver galera Aí, tá descarregando Beleza, descarregou Já vamos colocar aquele adubo lá também na outra plantadeira né Pegar um bag cheio né gurizada, não adianta pegar esses meios aqui Vou deixar pra gastar esses meios Bag aqui mais pro final do plantio né Olha esse aqui ó, só tem 74 Não vale nem a pena largar lá agora Sendo que eu quero encher a plantadeira né Deixa eu ver se eu vou pegar aqui ele agora Aí, beleza Esse não tá bem cheio, mas tem mais do que o outro né Então Aí, beleza Vamos lá, vamos descarregar aqui dentro da caixa da plantadeira agora Deixa eu ver Beleza galerinha, tá descarregando hein Opa Apertar pra ir pra frente Tava dando um ré no tratorzão já hein Tá doido Galera, eu vou tomar um gole de todo de água aqui tá Vamos ver se eu consigo largar esse adubo aqui galera Aqui nessa plantadeira também Meio bugando mas deu pra largar né Meio que passando por cima ali do Coisa da plantadeira né Eu acho que eu vou ter que buscar Semente gurizada hein Tudo indica que sim Vou ter que ir lá na loja buscar mais hein Deixa eu ver se vai completar essa plantadeirada aqui Completou essa pelo menos Ó o bom que sobrou né Ainda Adubo Beleza Mas provavelmente vai faltar galera Tipo a gente só tem esse bag Peguei um outro ali com um pouquinho só de Sementa Então vou ter que comprar mais hein Talvez eu vá nesse vídeo ainda Aí Eu mostre pra vocês a carretinha tá Que eu comprei Uma carretinha diferente Eu não lembrava que eu tinha essas carretinhas aqui no meu jogo Entende E já que eu tenho Vamos usar né Vamos lá Vamos largar mais um pouco de adubo aqui dentro da plantadeira Tem que ir com calma gurizada Pra trabalhar aqui com essa plantadeira Por causa que na verdade o guincho é curto né O certo é abaixar a plantadeira tá Aí ó Viu Caramba pesada não vai dar pra abastecer não O certo é ir no lado então hein Abastecer se no meio aqui Tipo Por trás não dá né O certo é pela verada Coitado do cuidador da plantadeira né Tem que passar adubo de umas caixas pra outra Não Mas ninguém merece né galera Num solão Que vai ficar passando adubo de uma caixa pra outra É sofrido hein Espero que encha galera com esse adubo aí que eu tinha dentro do bag hein Acho que vai encher vai até sobrar eu acho Sobrou só 58 Mas sobrou né Beleza Bom É isso aí galera Tá abastecido as plantadeiras Tentei abastecer aí mais de uma forma assim Mais Como eu posso dizer pra vocês inscritos Mais realista né O guincho ali tudo bonitinho Na câmera interna E vamos lá né Vamos ter que replantar Curizada não adianta É a vida Eu só quero saber Como é que eu vou saber Onde que eu tô plantando hein Eu acho que vai ficar sinalizado Vai ficar algum De alguma forma diferente hein Ué não tá plantando galera Eu acho hein É galera não vai querer replantar né Eu vou ter que plantar outra cultura Curizada Aí Vai dar certo Vocês viram né Não tá nada plantado galera Não adianta eu avancei o tempo Três dias Pra vocês terem uma ideia Do Depois que eu tirei o season Tipo talvez tava bugado né A cultura Mas não Não nasceu tá E eu vou até mostrar pra vocês Aqui ó Ó Não aparece nada ó Cultivo Olha aqui ó No campo 19 ó Onde que tá cultivado Tá verde O nosso não tem nada né Nem murucho ele não tá Murucho é o campo 21 Aqui ó Tranquilo Aí vocês vão dizer Arreia mas deve ter Alguma outra coisa Não galera ó Tá Ele aparece sorgo Mas o sorgo bugou E não vai nascer Tranquilo Aqui ó O crescimento das plantas Também ó Crescimento das plantas Ligado Ervas da linha Tá desligado Porque eu desliguei agora Pouco E destruição das culturas Tá ligado também Tá então Realmente Deu PT na plantação Tá Mas aí Que a gente pode plantar Vamos plantar uma cevada Pode ser Não cevada não Cevada eu tô enjoado Credo Colhi tanta cevada Na fazenda das Paraná né A gente pode plantar galera Um trigo né Como o sorgo era Colheita de inverno Que a gente ia fazer Então vou continuar Na colheita de inverno Só com Trigo Beleza E vamos lá então Agora acho que vai dar Pra plantar Aí Vai dar pra plantar galera Vamos ver como é que tá Ficando aqui o plantado Curizada É Olha só Só quero ver Aonde que eu vou Como eu vou saber Que tá Que tá plantado No caso hein Bom Vamos lá né Vai ser complicado De ver mas Vamos tem que No caso No caso O mais certo Seria passar o arado né Mas aí vai demorar Muito galera Então eu vou plantar Por cima assim mesmo Eu vou deixar Esse trator No piloto automático E Eu vou plantar Com o Valtra tá O Valtra Ele tem o GPS né Então Vai facilitar As coisas Pra mim Tranquilo E também Eu vou olhando No No mapa né Tá Beleza O piloto automático Tá ativado aqui O cara vai plantar O nosso trigo Aqui galera Dá pra perceber Aonde que tá plantado Também Então vai ser bem Molezinha plantar Não vai dar pra enxergar No campo Mas Toda hora Dá uma olhada No minimapa aqui A vida que segue Beleza Galera Vou lá na loja Bem rapidão De a pé mesmo Fazendo a minha Maratona diária E vou mostrar pra vocês A carretinha que eu comprei Que eu vou Encher amanhã Tá De adubo Tá Essa carretinha aí Tranquilo Ela é da Aqui ó Da Fling Fling Vai saber Essa marica aí Eu acho que dá pra colocar Uns 4 bags de sementes De cada lado Talvez até 5 Vamos ver Quem sabe Tá Uma carretinha bonitinha Até Eu acho que se a gente Comprar uma dessa Pura safra Pra plantar Dá bem certinho Tranquilo Bom Vamos lá então Vamos plantar Com o nosso Valtreira Vou plantar Com o Valtra Galera Eu Por causa Que tem o GPS Tá Se eu plantar Com massa Vai ficar Tudo falhado Tá Bom Vamos lá então Já vou Ativar o GPS Aqui ó Beleza Vamos lá então Vamos lá Vamos ligar as duas plantadeiras Ao mesmo tempo, né, gurizada Contra o B, contra o V Abaixar as duas E ativar o GPS, beleza? Ah, na verdade, galera Eu vou desligar a plantadeira Porque eu vou tentar fazer o arremate, tá? Mesmo sem enxergar Depois eu vou tentar Vamos lá, plantadeirinha abaixada Opa Pera aí que o Ria fez caca aqui, hein Tenho que ativar o trigo, né, gurizada Uso livre O Nenerian tá como, tá dormindo Beleza, galera Pera aí, deixa eu ativar de volta aqui GPS, beleza Bom, agora vamos desligar as plantadeiras Tu desengata uma, né E daí tu arruma a outra, ó Tá? Eu desengatei a qual delas? Ih, galera Essa plantadeira não planta Trigo Adivinha quem tá lascada agora É o Rianzão, né? Nossa, galera Que rachada Nossa, hein Eu esqueci de colocar todas as culturas Pra essa plantadeira Bom, agora Agora já eras, né, gurizada Agora é Fé no pai Pra plantar com o outro, hein Vou ter que plantar só com o outro trator, gurizada Meu Deus A gente vai ter que instalar o GPS no trator lá Ou passar o arado Mas eu não vou passar o arado, gurizada Bom Lascou, né, galera Nossa, que vídeo complicado esse, hein Caramba Que episódio doideira Tipo Deu nada, né Vou até tirar uma print aqui Pra fazer a capa do vídeo pra vocês Mal BHzão É top, né Vai dizer que não Galera Vou ter que deixar o carinha plantar tudo pra mim, hein A Stara vai ter que dar a conta, galera Tá Eu vou deixar o carinha aqui com o jogo aberto Mesmo que eu vá trabalhar O carinha finaliza pra mim Quando eu chegar em casa Eu Finalizo aqui os preparos Galera Nossa, que vídeo louco esse, hein Que problemático Bom Mas faz parte, galera Eu já tinha me estressado muito Muito, muito, muito com o Season Já me estressei agora com a Meridia aqui Na verdade comigo mesmo, tá Porque eu que esqueci de colocar todas as culturas na Meridia Tá Então me perdoem Mas faz parte, gurizada Eu tô com a cabeça no mundo da lua um pouco Nesses últimos dias aí É trabalhar o dia inteiro Chegar em casa e gravar, né Mas eu não dou bala pra isso aí não, galera De gravar e trabalhar Só deu raiva aqui De mim mesmo De ter esquecido de fazer essas coisas Tranquilo? Mas então, galera Me perdoem, tá Eu acho que lá por segunda Talvez Ou terça Tem o episódio aqui Já Talvez até colhendo já Esse nosso trigo Tranquilo, galera? Então era isso Forte abraço a todos vocês inscritos Fiquem todos com Deus Se cuidem É nóis, valeu Falou, galera Tchau, tchau